Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. Questão de número 1. A carteira nacional de habilitação não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao término de um ano, se o mesmo tiver cometido, letra A, uma infração de natureza média e uma leve, letra B, uma infração de natureza grave ou gravíssima, letra C, ser reincidente na infração de natureza leve, letra D, uma infração de natureza leve. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra B, uma infração de natureza grave ou gravíssima. Veja o pessoal que está falando aqui que a carteira nacional de habilitação, que é a CNH, não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao término de um ano. porque depois de um ano a pessoa vai receber a carteira nacional de habilitação, antes está com a permissão para dirigir. Terminou o ano, aí tem que receber a CNH. Aí a alternativa, repetindo a letra B, uma infração de natureza grave ou gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 2. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expresso na notificação da seguinte forma. Letra A, por 90% do seu valor. Letra B, por 80% do seu valor. Letra C, pela metade do valor integral. E letra D, sem desconto ou acréscimo. Letra B, por 80% do seu valor. Então, se até a data do vencimento expresso na notificação, o condutor, o dono do veículo, pagar a multa, ele vai ter um desconto de 80% do seu valor. Questão 3. E temos uma placa, diante desta placa, a ação do condutor deve ser. Letra A, dirigir normalmente, pois a placa indica que não há obra na pista, nem mesmo em pedestres. Letra B, dirigir normalmente, pois dada a proibição de circulação de pedestres, não haverá riscos. Letra C, não dá importância, já que se trata de uma regulamentação exclusiva para pedestres. Letra D, retrobado a atenção, pois, embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Letra D, redobrar a atenção, pois, embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Questão 4. Quais das opções abaixo é formado por duas placas de regulamentação? Letra A. Temos esta placa, essas duas placas. Letra B, essas duas placas. A letra C, essas duas placas. E a letra D, essas duas placas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Aqui está falando, pessoal, quais das opções abaixo é formado por duas placas de regulamentação. As únicas duas placas que é de regulamentação são esta placa aqui, que é D, a preferência. É uma placa de regulamentação. E esta aqui, altura máxima permitida, 3 metros, também é uma placa de regulamentação. As outras, pessoal, vejam que são placas de advertências, placas de obras, placas de advertência aqui. Esta placa aqui também é uma placa de regulamentação. Geralmente, as placas de regulamentação, elas têm a cor vermelha. E geralmente, elas são circulares. Com exceção destas duas placas aqui, pessoal. É a placa de advertência e a placa de pare. Vamos à próxima questão. Questão 5. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Reduzir a velocidade. Ao se aproximar de um cruzamento. Esta é a forma segura. É reduzir a velocidade. Vamos à próxima questão. Questão 6. São serviços gratuitos de atendimento às emergências que podem ser acionados em caso de acidente. Letra A. Corpo de Bombeiros. Rebox. Defesa civil. Letra B. Corpo de Bombeiros. DR. Polícia militar. Letra C. Corpo de Bombeiros. Plano de Saúde. Hospital mais próximo. E letra D. Corpo de Bombeiros. SAMU. Polícia militar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Corpo de Bombeiros. SAMU. Polícia militar. São os serviços gratuitos de atendimento às emergências que podem ser acionados em caso de acidente. Repetindo. Corpo de Bombeiros. SAMU. Polícia militar. Questão 7. A maconservação dos veículos. Letra A. Ajuda para a poluição do solo apenas. Letra B. Ajuda para a poluição da água. Apenas. Letra C. Acarreta unicamente o desgaste do veículo. Letra D. Ajuda para a poluição do ar e a sonora. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Ajuda para a poluição do ar e a sonora. Isso a má conservação dos veículos. No caso, um veículo em má conservação vai ajudar a poluir o ar e também a poluição sonora também. A alternativa correta é a letra D. Questão 8. E a alternativa correta é a letra D. E a alternativa correta é a letra D. Quando letra A está correta. Letra A está correta. Quando, sendo quanto mais, for necessário a sua reeducação. Está correta. Quando suspenso do direito de dirigir também. E a letra C. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Então, todas estão corretas. Letra D. Questão 9. Considera-se trânsito a utilização das vias por. Letra A. Pessoas e animais isolados ou em grupos. Letra B. Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos conduzidos ou não. Letra C. Veículos conduzidos por condutores habilitados. Letra D. Pessoas e veículos conduzidos ou não. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos conduzidos ou não. Então, aqui pessoal. Considera-se trânsito a utilização das vias. Aqui pessoal. Uma dica. Geralmente, quando as alternativas estão se repetindo as palavras. No caso aqui, pessoas e animais. Aqui pessoas, veículos. Animais. Veículos. Pessoas, veículos. Na dúvida. Na dúvida, marque a alternativa mais completa. E a alternativa aqui, no caso correta, é a letra B. E ela é a mais completa. Vamos à próxima questão. Questão 10. A placa. Aqui temos a placa. Determina que é... Letra A. Proibido retornar à esquerda. Letra B. Permitido retornar. Letra C. Proibido virar à esquerda. Letra D. Proibido estacionar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Proibido retornar à esquerda. Veja aqui, pessoal, que tem uma proibição. Aqui é uma placa de regulamentação. Então, tem uma proibição. E ela está regulamentando que não pode fazer um retorno à esquerda. Está proibindo. Então, letra A. Proibindo retornar à esquerda. Questão 11. A placa. Aqui temos a placa. Avisa. Letra A. Ponte estreita. Letra B. Início de pista dupla. Letra C. Então, mão dupla adiante. Letra D. Pista dividida. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... de pista dividida. Pessoal, aqui é uma placa de advertência. tenha cuidado, pessoal, que tem uma placa parecida aqui também com esta aqui, que é esta da letra B. Início de pista dupla. Tem duas setas aqui. Tem duas setas aqui. Vejam que as duas setas aqui, da pista dividida, estão para cima. Já na placa início de pista dupla, uma das setas é para baixo. Então, a única diferença é essa, pessoal. Tenham cuidado aí. Vamos à próxima questão. Questão 12. Um terço de todos os acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos, principalmente, dos desprovidos de sinalização. Para evitar colisões nos cruzamentos, é recomendável letra A, observar o comportamento dos pedestres. Letra B, respeitar a regra de preferência. Letra C, observar o comportamento dos outros veículos. Letra D, todas as afirmativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D, todas as afirmativas acima estão corretas. Então, pessoal, aqui fala que um terço de todos os acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos, principalmente nos desprovidos de sinalização. Aí, para evitar colisões nos cruzamentos, é recomendável. A letra A, está certa. É recomendável observar o comportamento dos pedestres. A letra B, também, respeitar a regra de preferência. Temos que observar a regra de preferência. E a letra C, observar o comportamento dos outros veículos. Então, todas as afirmativas acima estão corretas. Letra D. Vamos à próxima questão. Questão 13. O órgão coordenador do meio ambiente em todo o território nacional. É U, letra A, metro. Letra B, conama. Letra C, detran. E letra D, denatran. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B, conama. É o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, ele é o órgão coordenador do meio ambiente em todo o território nacional. Vamos à próxima questão. Questão 14. Qual a finalidade e a importância da luz da bateria no painel de instrumentos dos veículos? Letra A, indicar defeito nos cabos da bateria. Letra B, indicar falta de água na bateria. Letra C, indicar se o alternador, que é o equipamento de fornecimento de energia elétrica, está carregando ou não a bateria. E letra D, indicar defeito nas velas. Vejam a questão. Letra C, indicar se o alternador, equipamento de fornecimento de energia elétrica, está carregando ou não a bateria. Então, essa é a finalidade e a importância da luz da bateria no painel de instrumentos dos veículos. Vamos à próxima questão. Questão 15. O que é necessário para uma convivência harmônica entre os indivíduos? Letra A, transitar sempre pela direita. Letra B, organização e respeito aos direitos e deveres individuais. Direitos e deveres individuais. Letra C, respeitar sempre os pedestres. Letra D, reduzir a velocidade do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, organização e respeito aos direitos e deveres individuais. Vamos à próxima questão. E a alternativa correta é a letra B. B, ambulância, quando em serviço de urgência e devidamente identificado. Então, este veículo que tem prioridade de passagem, ele tem que estar também devidamente identificado. É a ambulância. Vamos à próxima questão. Questão 17. Sobre a circulação de pedestres e condutores de veículos não motorizados. Assinale a incorreta. Letra A, o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipare-se ao pedestre em direitos e deveres. Letra B, para cruzar a pista de enrolamento, o pedestre tomará precauções de segurança por conta da visibilidade da distância e dos veículos. Letra C, onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo interrompa o fluxo. Letra D, os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas não terão prioridade de passagem. Letra D, os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas não terão prioridade de passagem. Pessoal, cuidado aqui, nesta questão, está falando para assinalar a incorreta. Veja aqui, assinale a incorreta. Então, a incorreta aqui, pessoal, é essa aqui. Porque o pedestre que estiver atravessando a via sobre as faixas delimitadas, eles terão, sim, prioridade de passagem. E aqui, veja aqui, tem a negação, não terão. Está errado aqui. Vamos à próxima questão. Questão 18. Segundo as normas de circulação e conduta, os condutores deverão a todo momento dirigir. Letra A, com atenção à segurança no trânsito. Repetindo a letra A, com atenção à segurança do trânsito. Letra B, com os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Letra C, a todo momento ter domínio do seu veículo. Letra D, todas as alternativas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, todas as alternativas. Então, pessoal, segundo as normas de circulação e conduta. Letra D, os condutores deverão a todo momento dirigir com atenção à segurança do trânsito. Está certa. Letra B, com os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Também está correto. E a letra C, a todo momento ter domínio de seu veículo. Também está correto. Então, todas as alternativas acima aqui estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 19. A placa de forma triangular é característica de sinalização de... Letra A, parada obrigatória. Letra B, D, a preferência. Letra C, proibido estacionar. Letra D, sentido proibido. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, D, a preferência. Aqui, pessoal, está falando na placa de forma triangular. Esta placa, pessoal, é uma placa de regulamentação. E a característica dessa placa é de ter a forma de um triângulo. É triangular. A placa D, a preferência. Questão 20. A placa de regulamentação... Aqui temos a placa. Indica que... Letra A, o trânsito de caminhões é permitido, mas é proibido o estacionamento na via. Letra B, é proibido o tráfego de veículos com reboque, tipo carretas. Letra C, o trânsito de caminhões é proibido. Letra D, não é permitido carregar caminhões em plena via pública. Letra C, veja a placa. Letra C, veja a placa. E a alternativa correta é a letra C, o trânsito de caminhões é proibido. Veja aqui, que a placa aqui tem uma proibição e aqui tem um caminhão. É a figura de um caminhão. Então, é proibido o trânsito de caminhões no trânsito. O trânsito de caminhões é proibido. Questão 21, qual é a placa? Circulação exclusiva de bicicletas. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D. D, marca a letra D. Circulação exclusiva de bicicletas. É esta placa aqui. Veja que ela não tem proibição. Questão 22, qual é a placa? Ciclista, transite à esquerda. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Marque a letra C. Ciclista, transite à esquerda. Veja que o ciclista está transitando do lado esquerdo. Veja que tem uma setazinha aqui do lado direito. E ele está à esquerda. Questão 23, qual é a placa? Ciclista, transite à direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Esta placa é a placa ciclista. Transite, transite à direita. Transite à direita. Questão 24, qual é a placa? Ciclista à esquerda, pedestres à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Veja que a placa agora, o ciclista está à esquerda. E o pedestre está à direita. Vamos à próxima questão. Questão 25, qual é a placa? Pedestres à esquerda, ciclista à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marque uma das letras B. Pedestre à esquerda. Veja que está à esquerda. Então, pedestre à esquerda. Ciclistas à direita. Veja que o ciclista está à direita do pedestre. Questão 26, qual é a placa? Proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Veja que tem uma proibição. Então, é proibido o trânsito de motocicletas. Veja que tem uma motocicletas. Pode ser também uma motoneta. E ciclomotores. Representa essas três classes aqui. Vamos à próxima questão. Questão 27, qual é a placa? Proibido trânsito de ônibus. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. E aqui é proibido trânsito de ônibus. Vamos à próxima questão. Questão 28, qual é a placa? Circulação exclusiva de caminhão. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Esta placa é a placa circulação exclusiva de caminhão. Exclusiva, porque não tem a faixa de proibição. Quando não tem essa faixa de proibição, se chama exclusiva. Vamos à próxima questão. Questão 29, qual é a placa? Trânsito proibido a carros de mão. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Marque a letra B. Esta é a placa. Proibido. Trânsito proibido a carros de mão. Vamos à próxima questão. Questão 30, qual é a placa? Sentido de circulação na rotatória. Veja as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Esta é a placa. Sentido de circulação na rotatória. Veja que está fazendo aqui uma rotatória girando. As setas estão girando. Então, sentido de circulação na rotatória. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN. Estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. Então, se inscreva no canal.